Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que tem vários presentes disponíveis que podem ser resgatados de forma gratuita aqui no Minecraft Então preste atenção, tá legal? Porque existe um prazo, existe uma data limite para isso Ah, mas antes, olha só que interessante, eu tava preparando para gravar esse vídeo aqui, tá legal? Nessa city onde temos uma geração muito rara Temos aqui o mansão do bosque que foi gerado junto com a vila, tá legal? Tem um pedaço da vila ali, tem outra vila aqui, tem um pocho pillager Temos aqui, olha só, um portal em ruínas e tem um dungeon escondido ali Além disso, nessa mansão do bosque tem duas salas bem interessantes que eu acho que muitas pessoas não conhecem Então fiquem ligados aqui no canal, tá? Que logo mais eu vou gravar o vídeo e vou publicar aqui Ah pessoal, aproveitando aqui o vídeo, eu quero recomendar esse outro onde eu falei sobre o filme do Minecraft Onde temos um novo ator que está aí agora fazendo parte do elenco do filme Para quem não assistiu, eu recomendo esse vídeo Vou deixar o link na descrição, beleza? É um vídeo bem informativo e vale muito a pena assistir Mas bem, agora vamos prosseguir E bem, vamos agora para o objetivo do vídeo Olha só, estou aqui na tela inicial do Minecraft Vou clicar aqui na Marketplace Uma inclusive já tem o nome promoção, tá? Vou clicar aqui na Marketplace E percebam que vai aparecer aqui acima Celebração de Ano Novo, dia 21 Aí temos aqui presentes diários Disponíveis até 15 de janeiro Ou seja, esse é o prazo Mas prazo para que, Renan? Muito simples, para resgatar os presentes Por isso, vou clicar aqui em exibir presentes Prontinho, olha só Temos aqui vários presentes Lembrando que eu já tenho gravado um vídeo Resgatando esse primeiro presente do dia 1 Esse do dia 2, tá legal? Que é a cabeça do Mascote Shrek Esse do dia 3 Do dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Deixa eu ver aqui Resgatei dia 8 Dia 9 Eu já tenho resgatado até o dia 12 Que foi, olha só Essa... É como se fosse aqui uma jaqueta, tá legal? Mas prosseguindo Vamos agora resgatar O que eu não tinha resgatado ainda Vou clicar aqui em dia 13 E aqui no caso é o boné retrô da Universal Vou clicar em grátis Feito isso, o item será, digamos que, adicionado Tá legal Na minha parte de itens personalizáveis Eu já posso equipar Vou equipar aqui, tá legal Para testar Vamos agora para o dia 14 Temos aqui o boné de migração dos patos Vou clicar em grátis Vamos aguardar E prontinho Percebam que acabei adquirindo outro item Que eu já vou equipar também Avançando Temos aqui agora dia 15 E percebam que tá realmente nome grátis Tá legal Mas é preciso que vocês aproveitem esse período Temos aqui a cabeça do Indominus Rex Cara, acho que tem esse time aqui do Jorax World Muito top Vamos resgatar E eu vou equipar Tô equipando e removendo o outro que tava, cara Agora temos aqui a cauda do Indominus Vou resgatar Vou virar aqui o dinossauro, cara Muito top Vamos equipar aqui Dia 17 Temos aqui o uniforme do Jorax World Vou também aqui clicar em grátis Tá legal Para resgatar E já vou equipar Aí temos o dia 18 Que é o chapéu aqui do Jorax World Tô quase virando funcionário aqui Olha só do filme Vamos equipar Dia 19 Temos aqui a calça retrô da Universal Olha só Todo personalizado Cara, essa calda aqui Esse rabinho do dragão é bem legal Vamos aqui também clicar em grátis Vamos aguardar o carregamento E equipar também Aí temos o dia 20 Que no caso é uma bolsa de cinto Universal É como se fosse aquela bolsinha Que fica aqui na frente, tá? Um detalhe bem discreto Deixa eu, olha só Clicar em grátis E vamos Ficou no lugar do rabinho? Não, ficou não Então vou equipar aqui E agora vamos para o dia 21, tá? Vou clicar aqui Olha só Na jaqueta Universal Uma jaqueta aqui Bem personalizada Vou clicar em grátis E eu posso equipar normalmente Dessa forma aqui E esses aqui São todos os presentes Que legal disponíveis Que vocês podem resgatar Lembrando que É preciso estar no Minecraft Bad Edwork Edition E mais importante ainda É preciso que você Olha só Fique atento aqui Nesse prazo Disponível, tá legal? Até dia 15 de janeiro Deste ano de 2024 Então se você tem interesse Não resgatou ainda Ou se você nem sequer sabia disso Aproveita, tá legal? Quanto antes resgatar Melhor para você Digamos que não perder esses itens Caso você tenha interesse Mas Enan Onde é que eu sei? Onde é que eu posso ver esses itens? Muito simples Bom, tem duas formas A mais fácil Que eu acho que para quem não conhece tanto É clicando aqui em presente Isso é legal Aí vocês vão clicar aqui No presente de sua preferência Por exemplo Imagina que eu quero aqui Ficar com esse chapéu equipado Aí eu posso simplesmente Equipar aqui Ou então eu posso clicar Em ver no criador de personagem Clicando aqui Aí temos aqui Olha só Acessório de cabeça Os itens que eu resgatei, tá? Ou então Se você não quiser ver dessa forma aqui Tem a forma clássica Que é uma forma aqui Para o uso mais complicada Mas não tem nenhum segredo Basta clicar em bestiário Aqui você clica em Editar seu personagem Aí temos aqui Olha só Esse cabine Que vocês podem clicar Ou melhor O cabine não É esse aqui Peraí Agora eu estou em dúvida Essa parte aqui Tá legal Olha só Esse ícone Aí vocês clicam em estilo Na parte de estilo Vai aparecer aqui As partes Digamos que Do corpo Que são vestíveis Por exemplo Parte de cima Aí tem aqui os itens Que eu já tenho resgatado Temos aqui Olha só Essa jaqueta Que eu resgatei Tem essa outra Tem esse aqui no mini Que eu também tinha resgatado Tá legal Posso voltar Temos aqui acessórios De cabeça Aí temos aqui Olha só Os bonéis Os chapéus Tá legal Que eu posso resgatar também E essa aqui é a forma Que você pode clicar Equipar E personalizar Seu personagem De acordo Com cada peça Com cada parte Que você tenha interesse Inclusive Deixa eu ver aqui rapidinho Parte de baixo Eu acho que eu vou mudar Essa calça A calça não está combinando Opa Essa calça aqui é top Tem essa outra aqui Essas aqui são itens Que eu já tinha resgatado antes Em outro momento Eu vou equipar Essa calça Eu sempre tento aproveitar Essas promoções Esses períodos promocionais Que o Minecraft Acaba trazendo Tá legal E é por isso Que eu tenho bastante coisa aqui Deixa eu ver a parte de cima Eu vou mudar um pouquinho Olha só Essa aqui Cara Muito top Tem aqui o do World Que eu tenho resgatado Acho que foi em outro evento Cara Essa aqui é legal Olha só Mas eu acho que Essa outra aqui Não sei Tô em dúvida Eu vou ficar com essa aqui Virar um verdadeiro Explorador Temos aqui Essa par Dessa pochete Cara Onde é que será que fica ela Deixa eu ver aqui Será que é na par De blusa Não Na par de blusa É outra Cara Olha só Que roupa top Nossa Tem muita coisa Olha isso daqui Cara Um verdadeiro pirata Vou equipar E quer saber Por enquanto Eu vou deixar assim E bom De volta aqui no jogo Por enquanto Esse que é o meu visual Lembrando que na versão Bad Rock Edition Acabo atualizando minha skin Em vários momentos Exatamente porque Aqui tem várias opções De peças Que eu já resgatei E que eu consigo realmente Variar e mudar bastante Aqui o visual Do meu personagem E bom pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se não é inscrito no canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas Atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou Hahaha